Nós estamos hoje aqui no bairro Jardim Vila Rica, esse bairro fica em São Joaquim de Biques, fica próximo ao bairro Resprendor aqui de Iarapé, onde tem supermercado, tem escola, tudo num diâmetro de aproximadamente 700 metros desta casa. Nós vamos apresentar essa casa aqui agora para vocês, mas antes de qualquer coisa, ative o sino e se inscreva no canal do YouTube e para você receber todas as notificações e dar ênfase móveis, que todo o seu mundo vai ter vídeo diferente e casas bacanas para estar apresentando você. Vamos lá Rogério, vamos conhecer a casa? Rogério, quando você entra aqui, você tem essa sala, uma sala espaçosa, com duas janelas, uma a bem normal, outra 45 graus, muito bacana, cozinha de chão americano, com essa bancada em galinho, para que toque demais e detalhe, a casa toda é rebaixada, gesso, você pode observar aí, está faltando, vocês vão observar que está faltando ainda a parte elétrica, porque a casa está em fase final de acabamento. aqui é a cozinha, uma pia em galinho verde, uma tudo muito interessante. Aqui, quando você vem aqui, Rogério, no corredor principal, você tem um banheiro, uma bancada também com a pia sobrepor e um nicho lá no final, muito interessante. aqui, Rogério, olha, o número quarto da casa, e esse aqui é o quarto principal, olha que belíssimo o quarto, o espaçoso, urbano, e detalhe, tem uma área muito interessante, onde se você quiser fazer uma suíche no futuro, tudo que você pode fazer. Vem cá, vamos ver se é a casa do lado de fora. Olha, aqui, saindo a porta da cozinha aqui, você tem aqui a área de serviço, tá? E detalhe, você tem esse corredor aqui, que dá acesso lá no portão da garagem. Você pode fazer um espaço gourmet aqui, ó, mostrando aqui também, onde seus visitantes não precisam passar dentro da casa, podem vir no corredor, tá? E aqui, Rogério, você tem um espaço aqui, muito interessante, tá? Já tem aí até algumas verduras plantadas, táiova, banana lá no final, e aqui, ó, você consegue abrir uma porta aqui e fazer uma suíche, pegando uma parte aqui desse espaço que tem aqui, tá bom? Pra você que tá buscando um imóvel que caiba dentro do seu bolso, essa é a oportunidade. Esse imóvel tá, assim, com um preço sensacional. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nos procure, procura a Enfos. Todos os nossos corredores são credenciados, têm o Crest, são profissionais mesmo. Vai dar todo o suporte necessário pra você fazer a aquisição da sua casa da melhor forma possível, sem burocracia e sem dor de cabeça, ok? Nos chama lá!